Provando ovos de Páscoa da Havan Dá uma olhada nesse ovo aqui, ó 500 gramas produzido em gramado Normalmente chocolates de gramado são bons, né? Vamos ver? Olha! Teu copinha de chocolate Abre aí, amor Olha o tamanho disso Chocolate ao leite Delicioso Me senti na Borges de Medeiros Depois de comer um fundi Maravilha esse chocolate, sério Olha esse aqui de avelã Uau! Um pedacinho de avelã Hum Hum Esse aqui é crocante com doce de leite, amor? É isso? Isso! Olha que lindo! Lintão, hein? Nossa, surreal Esse crocante fica uma delícia, sério Todos esses ovos a gente comprou na Havan O preço deles está muito bom E o melhor é que dá pra pagar em 10 vezes Vocês comprariam esses ovos da Havan? Coloca aí nos comentários Se tem algum outro ovo que a gente deva provar Coloca aí nos comentários também Obrigado por acompanhar até aqui E até a próxima!